Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, meus amigos! Feliz Carnaval! É assim que deseja Feliz Carnaval, tipo, Feliz Natal? Bem-vindos ao canal do Naná, novamente. Eu sou Yasmin Yasmini e eu sou especialista e a maior representante do Carnaval desse Brasil. Vocês viram como eu sambo bem, né? Mas eu não poderia estar sozinha nessa porque eu tenho que trazer alguém que entende de verdade. Pode entrar. Mais confete, mais confete. Esse menino tem o samba no pé, entendeu? Batuá esta Miranda! Eu estou cheia de... Calma, calma. Confete. Confete. Oh, Deus do céu, eu já tirei. O que você acha que representa o Carnaval aqui? Queríamos saber, pelo que eu vejo na internet, que representa. É. Não, brincadeira, mas... Acertou! Alegria. Alegria. Felicidade. Felicidade. Você tem que falar coisa boa, porque se eu falar coisa má, vão me cancelar. Bebidas geladas. Naná? Naná. Eu não sei samba, me ensinar samba. Como é? É assim, ó, pessoal. Isso não é TikTok, não. Esse é o primeiro Carnaval aqui? É o meu primeiro Carnaval. É um brinde! Você vai se divertir muito com essas marchinhas. Pipa do vovô não sobe, uma TikTok. A pipa do vovô não sobe. Não é funk, não. É o quê? Vai ser um episódio especial, pessoal. Já clica no like, já se inscreve, já ativa o sininho e já pega o seu naná geladinho. Esse vídeo vai ser incrível. Essa bola agora não. Esse é o intuito. Hoje eu vim representar meu país. Como que é o Carnaval lá na Angola? É que nem aqui também. Mas só que lá nós temos mais um lado mais tradicional. Eu não sei se o Carnaval é tradicional no Brasil? É tradicional. É? É. O que é o Carnaval para você? O Carnaval para mim é festa. É festa, mas lá tem samba também, não? Não, lá não é samba. Lá é música tradicional. Tem bateria, tem birimbão. Inclusive lá nós usamos roupas tradicionais no Carnaval. Mas aqui no Brasil a gente usa, tipo, fantasia. O pessoal gosta de ter criatividade. Só que a gente podia dar uma solução para quem não tem grana nesse Carnaval. Para fazer dentro de casa as próprias roupas, não é? Você já foi num bloquinho? Não. Caramba, vai ser um episódio divertido. Mas ele sabe que é um bloquinho? Ela me pergunta nem eu sei. Bloco é de construção. Tipo, o bloco é um grupo de pessoas que... É a festa de Carnaval de rua. São vários que acontecem em São Paulo, são vários que acontecem no Rio. Em cada estado acontece um monte de bloquinho. Aí tem o desfile oficial que acontece no Sambódromo. Você já foi no Sambódromo? Quem é? Um espaço enorme onde vão passar os carros alegóricos. Aliás, você sabe o que é? O que é carro alegórico? São aqueles carros gigantes quando tem um Pokémon em cima. Pokémon? Dependendo do tema, tem um Pokémon, não pode ter? Sabia a Suzana Vieira? Você conhece a Suzana Vieira? Vamos começar o vídeo? Hoje, vocês que não têm fantasia, nós estamos aqui para salvar vocês. Você não precisa fazer fantasia, você pode realizar. E também pode comprar. Mas a gente está falando que a gente vai ensinar a fazer. Ah, é verdade. Vamos facilitar a tua vida. Nós vamos fazer e você pode comprar a nossa fantasia. Exatamente. Você queria se fantasiar do quê, se você pudesse? Princesa Sofia. Agora faz uma dancinha. Essa... Eu não sei sambar, eu queria muito saber sambar. O que você acha que eu poderia ser de Carnaval? Um brócolis. Brócolis? Você pode ser a Princesa Sofia ou não pode ser um brócolis? Mas brócolis, né, pessoa? O que tem? Pode se fantasiar do que quiser no Carnaval. Ah, então não quero mais ser a Princesa Sofia. O que você quer ser? Quem é você? Eu? Sou a Ivete Sangalo. Caraca, quase que eu não te reconheci com essa máscara aí. É para... Tente que disfarçar. Carnaval, né? Você conhece essa aqui, ó? Ei, você aí, me dá um dinheiro aí. Me dá um dinheiro aí. Essa é a música do Agiota. Eu não sei nenhuma música de Carnaval. Sei, sei. Sei aquela... Nossa, nossa, assim você... Não é de Carnaval. Vem deslizando, que eu estou gostando. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Ah, é verdade. Vamos gravar, vamos gravar. Primeira coisa que a gente vai ensinar para vocês a fazer uma... Âncora. Isso é âncora. Isso é o domínio... Tiara. Para colocar assim. Quando a Sofia é Diadema. Caraca, no Diadema não é aqui no ABC? Eu já estou me sentindo um alto ataque para realizar o sonho de criança. Você vai precisar de glitter, um cachimbo, bem simples. Todo mundo tem em casa. Porque ele está deitar a cola. Como assim? Olha, está se babar. Agora falando sério, você precisa de arame, um dizer muito bonito para você escrever na sua tiara, um alicate. Alicate. Você não vai gastar menos de 10 reais? Alicate está quanto? Ah, uns 45. Ah, então aí já não dá. Vamos precisar de uma tiara. Ah, temos... Eu comecei cortando o arame deixando ele um pouco maior do que a tiara para ficar aquele espaço lá em cima. E aí enrolei a ponta em um lado da tiara até ficar tudo enroladinho. Eu vou te ajudar a cortar. Acho que mais ou menos aqui é isso. É, aí está bom, mas ele não se usa assim. Me ensina. Espera, João, Ricardo. Tem que fazer assim. Não é assim. Nossa, é verdade. Agora faz... Eu acho que é assim, né? Um pouquinho maior que a tiara, que é a diadema, que é a coroa, que é... Qual o nome? Âncora. Tem que rolar bem. Nossa, tem que ser perfeito. Tem que ser... Essa é a música do carnaval. Faz uma dança que nem do Léo Santana. Igual. Isso não vai demorar agora. Espera aí. Tá bom. Meu Deus do céu. O que é isso? Está com pressa? Está vendo? Perfeição. Eu acho que já está bom, irmão. Já tem que fazer do outro lado. É a mesma coisa, né? Essa parte do vídeo eu não vi. Você que quer uma... Chiara. É Chiara, né? É. Tá, tá aqui. Perfeito. Ficou bom até. Não, isso é na teoria. Na prática fica perfeito. Esse é só o começo, né? É. Chiara. O que é o nome? Chiara. Ah, Chiara. Chiara. Aquela cantora. Exato. O que é o nome? O que é o nome? Pessoal, ó. Perfeito. Que fofo que separaram aqui para nós. Nossa coisa. Caramba. Você sabe que está quente, né, Collor? Eu sei, sei, sei. Só cuidado na hora de colocar essa tiara para não se... Cuidado do olho, hein? Se pega no olho. Cara, eu falo assim... Você tem mais alguma dúvida sobre o carnaval? É só hora de perguntar. Eu queria muito saber, tipo, quais são as músicas que devem tocar no carnaval? Das marchinhas, você quer saber? É, porque lá em Angola é muito usado. Nós usamos muito papito, tipo... Então, a música do carnaval, cada ano é uma. Já foi da MC Lomas. Você conhece MC Lomas? Isso aí! Essa foi a música do carnaval uma vez. Eu queria comprar a briga, só que está aí em casa. Qual é o melhor carnaval? Do Rio, da Bahia, São Paulo. Gostou? Gostei. Qual é para ti? Eu acho que é o... Eu nunca fui em nenhum dos três. Sabe qual é o melhor carnaval? Onde? É onde está a alegria, o amor e o respeito. Compete, Henrique! Dizem que o melhor carnaval é do Rio, da Bahia. Salvador! Parece ser bom mesmo, da Bahia deve ser top. Em Salvador, vamos ao Axé, né? Quem? Chega aí. Axé Music. Sabe o que é Axé? Axé? Axé. Vem deslizando, vai. Isso é um Axé. Ah, a Banda Calypso, é Axé? Não. Acerelo, acerelo. Acerelo, acerelo. Acerelo. Terminou? Nossa, está perfeito. Deixa eu ver. Eu não vou levantar a minha porque vai cair. Mostra aí. Pois é, nossa. Aliás, eu vou usar. Agora está me sentindo no carnaval. Ele está se sentindo no carnaval. Ê, Matuasta! Eu não vou mais tomar banho. Uou, está caindo. Isso está uma verdadeira... Parou! Você que está aí em casa, você que quer ir para a praia, temos aqui sutiã. Sutiã. Isso é um sutiã, mas você acha que é para usar como? Dá um exemplo para mim. Não? Não. Eu usaria fácil, caramba. Nossa, já? Mas carnaval é isso, glitter até no meio do... Censurado, censurado. É aqui, ó. Isso não faz sentido. Você conhece a Paquita da Xuxa? A Xuxa, o nome da filha da Xuxa é Chacha. Sacha. A Sacha fez xixi no chão da sala da Xuxa, fala. A Xuxa fez xixi. Xaxa. Mas você é muito usona de uma bancada. Batista, ajuda a gente que eu não estou vendo nada. Espera aí, tá, vou colocar isso aqui. Eu comecei já passando a cola no sutiã. Vamos fazer aqui a mágica da transição, pessoal. Pode ir, ó. Em três, dois, um. Aí vai cortar para o pronto. Nossa, ficou especial, hein? Eu disse que nós conseguíamos fazer. Caraca. Aliás, eu acho que é uma boa você colocar no Batista. No Batista, né? Mas passa o cola também? Não, vai me sentir rainha. Deixa eu ver como é que vai ficar. Segura assim, ó, como se você fosse dançar. Ficou uma merda. Gostou da tua ombreira? Caiu. É, então. Olha isso, meu. Como que você não vai usar ombreira nesse carnaval? Olha que ideia maneira. Não, não é. Não gostou, não? Agora, depois da fantasia, o que falta no carnaval? Tá bom, estamos fantasiados. Pipoca. É, também. E as pipoca é um termo do carnaval. Sério mesmo? Estava aí. Pipoca é quem fica alguém em torno do trio elétrico. Pipoca, pipoca. É a galera da pipoca. Não sabia que a galera... Eu também não sabia. É só colar, papai. É só colar. Seis tampinhas de garrafas para formar um pandeiro. Fala direito, meu filho. Onde que eu vou ter isso que tá cheio de pandeiro? Isso aí é duas pandeiradas e acaba o pagode. Me cai na boca e vai dar isso daí. Eu também tava me perguntando. A tiara ficou uma porcaria. A ombreira cai do ombro. O pandeiro. Juro, cara. Não, ainda ali, eu falei, mano, vamos ensinar de verdade, pessoal. As nossas coisas nossas, eles merecem. E aí, o que a gente dá para eles? O pior pandeiro do carnaval. Olha quantas... Nossa, mano, vocês são gênios do marketing. Que isso, velho. Como é que cola as tampinhas? Ah, tá. A qualquer jeito. Não vai ficar bom mesmo. Acelerou, acelerou. Esse é o Capitão Angola. O super-herói. E quando chega o... Até que o pandeiro funcionou, velho. Ele tá bom, tá bom. Eu achei que o pandeiro ficou o melhor de todos. Tentem. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial maravilhoso. E, principalmente, Batista, a gente ter ensinado para o pessoal qual é o significado verdadeiro do carnaval. Rebolar a raba no esgoto. Confete. Se inscreve no canal. Feliz carnaval para vocês. Eu quero um extra no meu cachê.